E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadinho Aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a entrar no bonde das maravilhas Assim que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de cinema, nós vamos falar de filme Nós vamos falar da Marvel Studios, nós vamos falar da Disney, nós vamos falar de Capitã Marvel Porque essa semana tivemos a notícia inusitada de emojis de alien aparecendo nas hashtags de The Marvels e Capitã Marvel O que foi que aconteceu, pessoal? Então galera, já faz tempo que a gente não fala de Capitã Marvel aqui no canal A gente teve ali lançado ano passado o The Marvels, que vale dizer, é um excelente filme Um filme injustiçado, tem uma live completa aqui no canal falando com spoilers do filme Falando em filmes excelentes, tivemos essa semana, ontem, um dia antes que vai estar saindo esse vídeo A estreia finalmente de Alien Romulus no cinema Esse sim, tá sendo ali, é um consenso de ser um excelente filme, tá com a nota muito alta ali nos agregadores Rotten Tomatoes, Metacritic, então pelo visto é a volta triunfal de Alien Começou bem aí o primeiro filme de Alien na era Disney E essa notícia aqui, ela pode muito bem ser simplesmente apenas isso Uma campanha de marketing conjunta pra divulgar o Alien Romulus Mas então por que exatamente, precisamente, com as hashtags de Capitã Marvel e The Marvels? Isso aí é muito curioso Levou aí aos nerds, fãs de Marvel e fãs de Alien A especular, né? O que aconteceu Será que vai ser um filme? Muita gente achando que pode ser Será que vai ser uma animação? Será que vai ser um quadrinho crossing over ali? De Capitã Marvel vs Alien? Olha só Então é algo que a gente pode discutir aqui no vídeo de hoje Mas primeiro, vamos ver em detalhes aqui essa notícia Deixa eu achar que a gente comenta mais Tá indo na tela ali, a postagem vindo diretamente do perfil Cosmic Marvel Perfil dedicado a tudo quanto é notícia sobre Marvel No cinema, televisão, streaming, quadrinhos, animação em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, hein? Vai estar traduzido do inglês para o PT-BR português brasileiro, né? Cosmic Marvel, um misterioso xenomorfo Que é a raça da criatura dos times do Alien, né? O misterioso xenomorfo aparece quando você usa a hashtag Capitã Marvel e The Marvels no Twitter Barra X, né? No X E aí você usa aqui Hashtag The Marvels Hashtag Capitã Marvel Aparece o Alien do ladinho, né? Quando esse vídeo aqui sair Já não vai estar Eu acredito que já não apareça mais ali Foi só pelo lançamento ali Do Alien Romulus Mas eu ainda não testei isso Melhor pra confirmar Eu não sei se ainda tá funcionando isso daí Mas é isso aí, galera Essa aqui é a notícia, né? O que eu acho sobre isso? Boa! Eu creio que existe ali Quase impossível, né? Se um filme da Capitã Marvel vs Alien Um filme rated-ar ali com a Brilasson Enfrentando ali a criatura Acredito que não Seria incrível Mas eu acho que não vai rolar isso daí, não Uma animação Seria muito legal Seria muito legal Mesmo Ali pro Disney Plus E tal Animação original independente, né? Mas eu acho que é um quadrinho A gente teve recentemente aí saindo O Wolverine vs Predador Foi o mais recente que saiu E eu tô até esperando chegar aqui no Brasil Essa HQ Mas antes disso Tivemos Vingadores vs Alien Então já teve ali O confronto Dos heróis da Marvel Com o Xenomorfo E é um quadrinho que também queria adquirir A Marvel começou a fazer Esses crossing overs Assim Assim não Mas depois Que foi efetuada a compra da Fox E veio ali Tanto o Alien Quanto o Predador Então antes do Wolverine Teve Acho que vai sair ainda Acho que saiu antes Pantera Negra vs Predador Então esses crossing overs Estão muito legais E eu acho que eles vão fazer Mais e mais ali Explorar Nos quadrinhos Esses confrontos Essas possibilidades E faria todo sentido Porque Sem dar spoiler Até porque eu não li Mas parece que No final Do Wolverine vs Predador Tem um gancho ali Pra Capitã Marvel E Alien Mas isso aí É só de que Eu ouvi aí Passarinho me contou Disse e me disse Mas eu não tenho confirmado isso Mas faz todo sentido Faz todo sentido Ali É Isso acontecer E que façam Que façam mais quadrinhos E tal Não sabemos Não sabemos O que que significa Esse emoji doar Ali na hashtag Da Capitã Marvel E The Marvels A gente pode só Especular Pode não ser nada Pode ser só Pra divulgar O filme né Mas que Se tivesse um cross over Seria Aí seria muito legal Então Que venha Que venha Eu acho que vai ser Um quadrinho Uma HQ ali Uma minissérie Curta Sei lá De quatro Cinco Seis edições De Capitã Marvel E Alien Acho que seria Muito maneiro E vamos esperar Pra ver né Até onde eu olhei Ainda não chegou A versão brasileira Do Wolverine Versus Predador Mas é legal A gente tirar aqui Um vídeo Pra falar um pouco De cinema e quadrinho Aqui né A gente vai esperar Pra ver Do que que se trata Isso tudo Mas é isso aí galera Essa aqui é a notícia Em resumo Emojis do Alien Aparecem nas hashtags De Capitã Marvel Galera Deixa nos comentários Opinão de vocês Sobre isso O que que vocês acham Que foi essa iniciativa Da Disney Com o Xenomorfo ali Capitã Marvel Vai ser um filme Vai ser uma animação Vai ser um quadrinho Vai ser um jogo Videogame A gente não falou Sobre essa possibilidade E diz aí O que que vocês gostariam Que fosse né Capitã Marvel Versus Alien Em que mídia E diz aí Que outro Crossover Tanto do Alien E Predador Vocês gostariam Que a Marvel Fizesse A seguir Mas é isso galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Inscreve no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do Youtube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então botando Seja membro aí embaixo Manda valeu Aí nos comentários Funciona como super chat Seu comentário fica destacado Então ajuda muito Então se você quiser Manda aí um valeu Continue se acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Capitão Marvel The Marvels Alien Alien Romulo Xenomorfo Cinema Filme Quadrinhos Videogame Animação Crossing Over Terror E muito mais do que o nosso canal Nerd sem limites É isso aí Falou galera E até mais Falou